Rapaziada, coisa boa hoje, hein? Aqui no Artander tem esses Star T-Packs. É como se fosse um pacote inicial pra você que vai começar o Nova Nação. Tem esse dos Estados Unidos e da Alemanha, que são os mais baratos. Compramos o da Alemanha. A gente ganhou essas duas máquinas aqui. E velho, ambas são extremamente boas. SD-KFZ-141. Ele usa esse canhão de 20mm aqui. Exatamente o mesmo desse jipinho. A gente matou 17 em um vídeo passado. Inclusive até o BR é o mesmo. Só que aqui a gente tem um pouco mais de blindagem, um pouco mais de velocidade. E o Ju 87. Olha o tamanho dessa cobrona. Basicamente, rapaziada, nada disso aqui importa. O que importa mesmo é que ele leva uma braba do jacaré. Uma bomba de mil no 1.3. Obviamente, ambos valem muito a pena. Ainda mais por 16 reais. Então vamos lá, batalha realista de tanque 2.0. Olha só, estamos jogando em casa, hein? Mapa excelente pro veículo que a gente tá. Dá pra ver ali que quanto mais longe, menos a gente penetra. E aqui tudo vai acontecer muito perto. Exatamente o que a gente precisa. Vocês não tem noção como esse veículo aqui é completinho. Olha isso aí, quase não balança o bagulho. Tem até para-raio na parada. Obviamente a gente não tem uma blindagem tão decente assim. Mas tudo nesse BR aqui não tem uma blindagem decente. Talvez eu não mate 17 como eu matei naquele dia. Mas, olha, só de você conseguir destruir um tanque de frente com canhão automático é muito bom, rapaziada. Vamos avançar aqui até o final. Normalmente aparece um engraçadinho ali, ó. É, talvez tenha aparecido, né? O cara parou. Olha lá. Tá, ele quebrou minha transmissão, beleza. Não, o cara literalmente viu eu sofrendo e roubou minha kill. Olha. A vida cobra, fi. Morreu. Apareceu um cara bem aqui, ó. M22. Ele aparecendo tomando 10 na cara. Pode ver que eu tenho que ficar olhando aqui e olhando ali também. Tá, o maluco rushou. Eu vou rushar atrás. Vai tomar, fi. Ó, tio M22 tá aqui no canto. Vai todo mundo morrer. Caralho, atiraria, velho. Tá bem no canto ali, oprimido. O que é isso, fi? Cadê ele? Ele é menor que... Ah, o cara é menor que a barraquinha do seu Zé. Tá tendo uma treta boa aqui nessa rua. Tô ouvindo um cara vindo pra cá. Aí, ó. É, esse aqui já é um pouco mais pesado. Ele já tomou o dele e já saiu correndo. Vamos atirar aqui pra recarregar. Já peguei a assistência. Vamos vir pra cá, então, ó. Já tô ouvindo eles aqui na esquerda. Tá bem perto. Aí, ó. Já foi. E tem mais um. Tá aqui, ó. Só que eu acho que esse aqui tá um pouquinho mais longe. Não vou me arriscar tanto assim, não. Vou deixar só eles passarem mesmo. Eu duvido muito que ele tenha me escutado. Ele tá vindo pra cima. Ó lá, ó. Ele nem sabe que eu tô aqui. Vamos ali que a gente aparece nas costas dele. Ah, cadê o cara? A gente só não conseguiu matar ele de costas assim por causa do motor dele que tampou todos os tiros. Então, não tem mais ninguém vivo em cima. Só tem o piloto vivo. Pronto. Cara, mesmo assim, eles conseguiram capturar o B. Pra que o avião toma também. Tudo bem que eu tô com a munição errada, mas eu acertei um hit nele. Dirija bêbado aí pra tu ver. Tá, só vou conseguir acertar quando ele estiver mais perto. Eu tô ouvindo mais um tanque chegando pra cá. Ó, ele tá vindo seco, hein. Já quebrei um pouquinho dele. Fala que tem um tanque muito perto pra ficar olhando pra cima. Vamos resolver logo essa situação. Ele tá ali dentro do C. Aqui, ó. Ué, é um caminhão? É um caminhão. Tá, aí cadê o avião agora? Tá bem em cima da gente. Vai fazer isso é um pouco difícil, hein. Ah, deu acerto de novo. Ah, não. Agora que eu tô sem bala? Vai cair. Matei. Ainda tem outro aqui, ó. Aí, também foi. Ainda tem mais um, só que tá bem alto. Vamos fazer o seguinte. Já que a partida já vai acabar, vamos rushar que nem um doido mesmo. Rapaz, não para de ter avião aqui, hein. Ah, velho. Aqui tava mais fácil matar ele, mas não sei como que eu não matei. Tem mais um tanque aqui. Vamos rushar seco nele mesmo. Ó. Quase que eu morro, tá? Ih, matei o avião de novo. Tem mais um chegando. Ah, é aliado, é esse. E aí, morreu também. Eu tô vindo mais tanque bem aqui, ó. Só que eu acho que não vai dar tempo. Vamos sem drama mesmo. Ai, eu só tinha uma bala. Eu só tinha uma bala. Eu não tinha visto. BR muito bom. No mapa nada a ver. Olha só, rapaziada. Quanto mais alto esse número aqui, significa que menor é o nível dos veículos que você vai disputar. Então aqui, eu acho que a gente tá disputando contra um zero. O que é uma maravilha pra nós. Vou tentar fazer uma play por aqui por cima, onde seria o tradicional B. E tem que tomar muito cuidado com essa esquerda aqui. Rapaz, tá todo mundo tomando tiro aqui, hein. Matou o menor. Olha lá, ó. Quem foi? Dessa distância aqui é só supressão mesmo, rapaziada. Ai. Vou me esconder, foda-se. Me deixou com o rabo pegando fogo. Olha, tem mais um lá embaixo. Nossa, são vários. Ele já tava de olho em mim. Olha o outro. Cara, a gente tá tomando um atropelo nesse jogo, porque não era pra eles estarem aqui já, não. Vamos tentar retirar eles aqui. Olha lá, velho. Onde eles já estão? Mais um ali, ó. E tem mais aqui ainda na esquerda. Se os caras começarem a sair aqui já era, fodeu com nós. Olha, já tem avião. Avião carregado. Velho, eu errei tudo, velho. Quando passa desse jeito assim, acaba comigo. Ó, eles tão saindo. Mataram ele, boa. Vamos voltar a focar aqui em cima. Ó, o avião de novo, hein. Já era. Explodi ele inteiro. Ele jogou uma bomba ainda. Desce a distância. Vamos com o Ju. Olha só, a parada que o Ju, ele tem uma dificuldade até pra mim mesmo. É que eu tenho uma certa dificuldade pra soltar a bomba dele. A bomba dele tem uma demora pra ativar. Ela meio que tem uma alavanquinha pra jogar. Então você tem que ser anteceder um pouco antes do normal. Mas tirando isso, tipo, ó a cadência do bagulho. Tudo bem que é 7.62, mas um 7.62 muito bom. Seria ótimo se eu jogasse numa muvuca de tanques, né. Não sei se eles tão unidos ainda. Tem dois bem ali, ó. Chegando no B agora. Tem esse aqui na esquerda, ó. Que tá fudendo com o time. Acho que vou jogar nele. Nossa, velho. Eu apaguei ele. Ó, tudo bem que o avião não é pra dogar, mas dá pra fazer isso com ele. Vamos tentar derrubar aquele avião ali, ó. Nossa, ele conseguiu sair de tudo. Calma aí que eu acho que ele tá só me ignorando. Nossa, velho. Por um milagre. Não pegou no piloto dele, hein. Tá, assistência. Alguém derrubou ele. Ih, acho que tem um caminhão ali, ó. É literalmente um caminhão com um ponto 50 em cima. Já foi. Acho que tem mais um ali na esquerda. É mesmo. Só que eu acho que é um japonês, né. É um tipo o meu. Nossa, ele acabou com o meu motor. E ainda tem um anti-air lá atrás, ó. Ó, ele tá dando um tiro ali. Provavelmente ele tem munição de clipe também. E ele deve tá sem agora. Ah, ele aguenta 7.62. Nem é um anti-air. É um M8 lá aqui de ponto 50, pô. Não sei se o avião quiser me derrubar, ele derruba na hora, hein. Tá, mais uma assistência. Tentar pegar esse avião aí, ó. Provavelmente ele vai fazer uma curva. Ah, viado, o avião já tá morto, morto. Não tem potência pra nada. Cadê ele? Ah, tá. Aqui eu vou acabar caindo. Não tem mais força, não tem mais nada. Meu filho tá próximo, rapaziada. Não consigo suspender mais o avião. Vou passar rasgando aqui alguém com o teto aberto. Ó, quase que ele me acerta. Ah, me fudeu, me fudeu. O maior periguiça de voltar pro airfield tá 3km. E agora realmente eu tô sem motor mesmo. Fazer aquele ralizinho até o airfield. Não deu, rapaziada. Acabou a gasolina. Velho, nessa aqui eu vou me arriscar um pouco mais. Quero ruxar pra cá, ó. Eu sei que eles fazem esse caminho pra cá. E normalmente eles sobem nessa rampa que tem aqui. Inclusive tem um aqui na esquerda, ó. Ó, tem mais um subindo ali, ó. Um LVT. Acho que eu quebrei ele inteiro. O artilheiro e o municiador. Já foi. Aqui, ó. Mais um. Já foi também. Vamos na manha porque quem tá no B consegue matar nós de lado. Aqui, ó. Porra, tem hora que é foda, hein. Não fez nada nele? Não é possível ele tá só olhando pra cima. Tá, assistência pelo menos. Vamos se abrigar aqui atrás desse cara porque é meio chato ficar aqui, ó. Mais um ali, ó. Tá, matei. Parece que tem... É, tem mais um ali, ó. E é um caminhão, hein. Só que é ponto 50. Tem que tomar cuidado. Na verdade eu não vou, não. Acho que ele já tá mirado... Não, ele tá olhando pra cima. Mas tem um LVT logo do lado dele. Vamos só esperar ele subir ali. Nossa, tem duas marcações aqui na esquerda. Tá subindo ali, ó. Como que não pegou nele? O LVT já viu a nossa movimentação aqui, hein. Ah, não. Não viu, não. Ué. E cadê aquela ponto 50? Tá lá atrás, ó. Acho que agora dá pra gente rushar no LVT. Ah, pegou assistência de novo. Olha só. Aqui em cima é muito bom. Subindo lá, ó. Só que tem outro aqui do lado dele, ó. Vamos tentar pegar um cover aqui. Não vai dar, não. Matei também. Ai. Uxi, uxi. Tem mais um lá embaixo, ó. Vamos rushar no... Fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Nossa, nossa boa. Caralho. Vai. Matei. Nossa, caiu o avião. Não sei nem como. Peraí que eu acho que tem mais um. 34 segundos aqui no meio. Do nada é foda. Aqui, ó. Ah, velho. A porra da ponto 50. Cara, mata ele. Ele não para de mentirar, velho. Boa. Cara, isso aqui é um prefeito, velho. Pô, agora assim. Nem eu sabia que eu não morria com ponto 50. Pra mim, ponto 50 me rasga. Mais um aqui, ó. Pra mim, a ponto 50 me rasgava em dois, pô. E mais um aqui atrás da casa. A gente já morreu também. Tá todo mundo morrendo. Já acabou com o jogo deles. Virou bagunça. Vamos rushar no spawn. Foda-se. Já tô escutando um aqui, ó. É, morreu também. Ué? Caralho. Que morte. Nada a ver.